LENDAS URBANAS, MITOS O VERDADES Essa é a antiga igreja de São Luís de França, em Dayal. Segundo antigos relatos, dizem que o padre da paróquia se envolveu com uma moça da comunidade, que era noiva prestes a se casar. A moça devota acabou engravidando do padre. Com o passar do tempo, a barriga da moça começou a aparecer, ficando cada vez mais difícil esconder o ocorrido do seu noivo. Quando o jovem noivo descobriu a verdadeira história do envolvimento da sua amada com o padre, enfurecido e tomado por sua raiva, entrou na igreja durante uma das missas dominicais com um revólver em mãos, matou o padre e sua amada, e em seguida se suicidou diante dos fiéis. Há quem diga que o túmulo ao lado da igreja é do padre assassinado. Entre mitos ou verdades, o que podemos dizer é que a arquitetura da igreja abandonada, somada à paisagem bucólica, torna ela ainda mais bela e fascinante.